Hoje nós estamos aqui para tratar um assunto especial, um assunto especial para você, dedicado a você mulher, que nos assiste aqui no YouTube, que cria conteúdo no YouTube, que participa sempre em nossas redes sociais, para vocês guerreiras do dia a dia, guerreiras, a nossa guerreira do dia a dia, podemos criar assuntos variados, fazer lives, dar risadas, a você que faz com que a gente dê muitas risadas, mas tem uma coisa que precisamos, que façam, pois é muito importante, para todos nós, para todos nós, para todos nós, você sabia que até o presente momento, no Brasil em 2020, houve um aumento, de 30% de casos de câncer de mama em mulheres, então, estamos aqui, neste vídeo, do lado de cá, eu procuro fazer a minha parte, como, por exemplo, apoiar vocês, e isso, é fundamental, que cada um de nós, faça a sua parte, dando um apoio, fundamental mesmo, esquecendo um pouco do preconceito, usando rosa, mas acima de usar rosa, é fundamental, que você se cuide, então, estamos aqui, neste vídeo, para pedir, uma coisa, que não podemos, fazer por vocês, viemos simplesmente, pedir que, peço a você, de coração, cuidem-se, 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 cuidem-se,